Cara Lucinda, agora sim, os meus parabéns pela sua eleição para o cargo de Presidente da UGT. O João de Deus, que concluiu justamente neste Congresso essa missão, essas funções, é também merecedor de uma palavra muito amiga, porque entre os que iniciam agora um caminho de grande responsabilidade, e aqueles que terminam um caminho na UGT, que foi um caminho crítico muito importante durante uma das fases mais difíceis da vida do país, ambos merecem uma palavra de grande amizade, de grande reconhecimento pela coragem e pela grande competência com que exerceram as suas funções. A UGT é desde sempre uma central, sindical, essencial ao diálogo e à concertação em Portugal. E isso não se deve apenas a uma das suas tendências, deve-se a ambas as tendências, a socialista e a social-democrata. Já houve governos de orientação socialista, governos de orientação social-democrata, e independentemente disso, a UGT soube sempre comportar-se com um grande sentido de responsabilidade social. E eu tenho esperança que esse sentido de responsabilidade, que foi muito importante durante estes dois anos, durante toda a nossa história, mas durante estes dois anos, se possa reforçar numa altura em que nós ainda temos realmente desafios tão importantes, tão grandes à nossa frente para vencer. A minha primeira palavra, num dia como o de hoje, tem de ser dirigida, como julgo que é compreensível, para todos aqueles que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade social. Sejam mais jovens ou pessoas de uma idade mais avançada, pessoas que estão desempregadas, que ficaram por via da crise económica numa situação de desproteção, e já vamos tendo várias pessoas que depois do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego começam a ficar sem proteção social. Todas essas pessoas são vítimas, evidentemente, de uma situação de insustentabilidade da nossa economia e das nossas finanças públicas. Eu tenho dito muitas vezes que se queremos corrigir o que está mal, temos de começar por saber o que está mal. As situações não ocorrem por qualquer razão, ocorrem por razões que são determinadas e conhecidas. Nós, em Portugal, há muitos anos que alimentamos a ilusão de que é possível crescer e gerar emprego sem responsabilidade financeira e económica. E isso provocou, no passado, problemas muito sérios que ocasionaram forte desemprego também, forte endividamento, necessidade de pedir ao exterior aquilo que não conseguíamos financiar em circunstâncias normais. Foram épocas muito difíceis. Nós estamos, este ano, a assinalar os 30 anos de um governo que juntou Partido Socialista e Partido Social Democrata justamente para viabilizar um acordo com o Fundo Monetário Internacional que haveria de permitir a Portugal, nessa altura, contraírem empréstimos externos que lhe permitissem fazer pagamentos externos e poder, nessa medida, preservar a paz social. Recordo-me, nessa época, que Portugal dispunha de autonomia para cereais de pouco menos de 15 dias. Não havia, simplesmente, dinheiro para pagar novas importações de cereais. Isto significa, portanto, que nessa época, se não se tivesse chegado a esse acordo e a nota do dólar não tivesse entrado nos cofres do Banco de Portugal nós não tínhamos sequer com o que fazer pão para que a sociedade portuguesa pudesse ter um dos elementos mais básicos da sua alimentação. Isto aconteceu, vai para 30 anos. E durante todo este tempo em que grandes progressos se fizeram no nosso país quer ao nível do Estado Social, quer ao nível do Desenvolvimento muito tinha um caráter artificial. Julgávamos que tínhamos atingido um patamar, realmente, de grande desenvolvimento mas, de repente, descobrimos, da forma mais dura que havia uma grande ilusão associada a tudo isso. Quer dizer, se nós não conseguirmos reparar esses erros e construir uma maneira de estar no país com outra responsabilidade estamos condenados a repetir os mesmos erros com a mesma dor ou maior dor social para o futuro. E é isso que nós temos de evitar hoje, porque essa luta trava-se hoje também. Ontem, na reunião do Conselho de Ministros aprovámos o documento de estratégia orçamental que prevê a evolução da nossa despesa pública para os próximos anos, até 2017 uma matéria, portanto, que está para além da vontade do atual Governo na medida em que está para além desta legislatura é nossa obrigação programar a evolução das nossas despesas de modo a que os impostos e as contribuições que o Estado recolhe possam cobrir as despesas e as responsabilidades não pode ser de outra maneira. Ora, é impossível não notar dois factos O primeiro facto é que desde que vivemos em democracia nós nunca conseguimos registar um excedente orçamental quer dizer todos os anos, ano após ano o Estado gastou mais do que aquilo que tinha para cobrir essa despesa e portanto todos os anos os portugueses viram o Estado criar dívida e endividar-se pagando juros dessa dívida para poder manter a despesa interna não houve uma única vez um único ano em que aquilo que ganhamos tivesse dado para a despesa e nunca ninguém tirou daqui uma conclusão lógica que seria isto não pode continuar assim os anos bons têm de dar após anos maus não podemos ficar com a responsabilidade de criar nas pessoas a ideia de que têm direitos que devem ser realizados e depois de repente dizer-lhes olha, afinal não temos forma de satisfazer esses direitos o senhor descontou tantos anos para a sua pensão olha, paciência o Estado agora não tem para lhe apagar o senhor trabalha no Estado há muitos anos há-lhe paciência o Estado não tem salário para lhe garantir porque não tem o dinheiro manter um Estado com esta natureza é uma irresponsabilidade as pessoas têm de confiar na ação pública têm de confiar nos seus governos podem discordar deles podem preferir governos de uma orientação ou governos de outra orientação mas não há o direito que os governos mintam às suas sociedades e lhes criem expectativas que não são capazes de satisfazer por isso é que tenho insistido na ideia de que seja o governo da esquerda do centro ou da direita não pode deixar de pugnar para que no médio prazo o Estado tenha um orçamento equilibrado podem fazer as políticas como entenderem mas no fim as contas têm de bater certo ora elas não batem certo há muitos anos não batem certo desde que vivemos em democracia temos de mudar isso mas o segundo aspecto é este nestes anos de grande aperto porque temos passado fazendo as contas à nossa despesa verificamos que quase 78% do que o Estado gasta não é pouco 78% são salários transferências sociais e juros da dívida pública portanto quase 80% são salários transferências sociais e juros da dívida pública se nós dizemos que precisamos de ter algum equilíbrio é impossível não olhar para estes agregados é uma demagogia inaceitável vir dizer que haveremos de cumprir as nossas obrigações e respeitar os nossos compromissos sem diminuir esta despesa isto pode ser dito mas é uma demagogia pura nós temos portanto quando fazemos acordo social diálogo social diálogo político de encontrar um entendimento sobre a realidade e não sobre a ficção e a realidade é esta não interessa dizia bem o senhor presidente da república qual é o governo que governa a realidade é esta nós não estamos a governar num outro país estamos a governar em Portugal com esta realidade não basta dizer estamos prontos para substituir este governo mas ele é que tem de resolver os problemas porque assim todos resolvemos os problemas não tem nenhum problema deixamos que sejam os outros a resolver mas nós cá estamos para os resolver ora há um mito que se instalou e que eu gostaria hoje de dar um contributo para afastar é o mito de que o Estado e o Governo só não corta nos juros se não quiser nós pagámos em 2012 qualquer coisa como 7.5 mil milhões de euros em juros de dívida pública tive já a ocasião de assinalar que foi o maior programa orçamental gastou mais do que a saúde a educação e a segurança social quero-vos dizer no entanto que nunca as taxas de juros para a dívida pública foram tão baixas em Portugal não é preciso portanto dominar grande aritmética para perceber que o problema não está na taxa de juros o problema está na dívida que é grande a taxa é mais baixa que já tivemos digo isto que tive ocasião de dizer no último conselho nacional do PSD se fosse em razão dos juros nós então deveríamos preferir viver a vida inteira se fosse só por isso sob assistência económica e financeira porque nunca pagámos juros tão baixos pela dívida pública o mecanismo europeu relativamente ao qual os empréstimos estão realizados e o fundo europeu constituem-se e levantam dinheiro em mercado em condições que só países com o melhor rating podem alcançar e são justamente esses juros que nós hoje pagamos por esses empréstimos depois também pagamos juros por dívida que nós contraímos antes desses empréstimos a taxas mais elevadas quando regressarmos a financiamento normal no mercado voltaremos a pagar taxas mais altas porque não temos a qualidade creditícia que seria necessária para podermos pagar juros mais baixos é assim mesmo mas se queremos um dia pagar juros tão baixos como estes temos de ganhar essa qualidade creditícia e para ganhar as nossas contas têm de bater certo para que aqueles que nos emprestam o dinheiro confiem e não peçam juros demasiado altos o problema portanto não está nas taxas de juros está na dívida que nós acumulamos e quanto mais dívida acumularmos mais temos de trabalhar e de cortar em salários e em pensões para pagar juros e porquê é que é assim por alguma crueldade decidida pelo governo não é muito simples é porque como nós não temos uma rotativa para imprimir dinheiro para pagar os salários se não existir dinheiro para os pagar as pessoas não os têm é tão simples quanto isto que todas as pessoas simples em Portugal entendem isto então se para pagar salários e pensões nós precisamos de ir ao mercado financeiro obter esse financiamento se lá não tivermos crédito com o que é que pagamos é muito simples Portugal portanto está numa fase em que ou cumpre os seus compromissos pagando até em pioras as dívidas que tem ou decide não o fazer se decidir não o fazer para não pagar os tais juros e não pagar as tais dívidas fica com um problema muito sério deixa de ter dinheiro para pagar salários pensões transferências sociais e por e vai e para ter dinheiro para o fazer tem de sair do euro criar uma moeda própria outra vez desvalorizar essa moeda para aí 30% ou 35% cortar os salários reais nessa proporção deixar as pessoas com muito dinheiro no bolso que não pode comprar nada porque com esse dinheiro nós não importamos aquilo que precisamos é isto porque é que não se faz esta discussão séria e aberta em Portugal porque é que as pessoas que discorrem tão facilmente sobre a necessidade de crescer não conversam também sobre esta realidade que temos de observar ora foi justamente para que a nossa credibilidade externa pudesse ser reposta para que Portugal fosse visto como um país cumpridor para que essa ruptura social não ocorresse que nós cumprimos aquilo que estava acordado e isso teve custos no curto prazo muito elevados mas hoje o país é visto como um país cumpridor que quer ultrapassar a crise e que quer ganhar um estatuto de confiança entre os seus parceiros os portugueses precisam e merecem que seja este o caminho a realizar claro claro que só isto não chega quem costuma-se dizer que quem não tem dinheiro não tem vícios nós temos muitas responsabilidades que não são vícios a que temos de dar uma resposta positiva e precisamos de ter dinheiro para essas responsabilidades e portanto sendo este um assunto muito sério não podemos errar nem deslizar nesta matéria mas nós sabemos que não é só poupando e sendo mais racional que conseguiremos equilibrar a nossa vida nós também precisamos de criar mais riqueza e para criar mais riqueza é preciso em primeiro lugar recordar-nos que não basta para isso gastar dinheiro porque nós gastámos no passado muito dinheiro e não criámos riqueza pelo contrário portanto não basta ter dinheiro é preciso aplicá-lo bem em obras em ações em projetos que sejam reprodutivos durante muitos anos não fui eu antes de mim no PSD outros líderes do PSD o disseram precisamos de mais autostradas precisamos de mais infraestruturas dessas quanto é que isso nos vai custar quanto por ano vamos ter de pagar durante 20 ou 30 anos por coisas que não precisamos haveria outras que precisávamos mais nessa altura as inaugurações eram mais importantes os setores mais protegidos da economia precisavam de ser alimentados mesmo sabendo que esses empregos não iam ser duradouros o Estado as famílias os portugueses os contribuintes não tinham dinheiro para sustentar esse modelo de crescimento é um modelo de crescimento enganador que gera que gera dívida desemprego divergência dor social não é esse o crescimento que nós queremos então nós precisamos de um crescimento que esteja voltado para a nossa competição nos mercados externos não para os setores protegidos queremos que as pessoas possam acrescentar valor às suas empresas aos seus produtos aos seus serviços queremos portanto qualificar mais a nossa força de trabalho precisamos de acrescentar uma ligação ainda maior mais estreita entre as universidades os centros de investigação as empresas temos de colocar mais racionalidade na forma como os mercados externos são abordados temos de ter uma diplomacia económica mais eficiente precisamos de quem consiga falar a linguagem daqueles que nos vêm comprar os produtos e precisamos de ir ao encontro deles sem ficar à espera que eles cá venham precisamos também de ter uma estratégia mais articulada mais coordenada quando vamos para fora dá a impressão que quando disputamos o mercado interno temos uma certa tendência para não competirmos verdadeiramente para proteger alguns dos preços mas quando vamos para fora é uma competição louca como se não fosse importante que empresas portuguesas levassem outras empresas portuguesas como se o mercado grande e global que está aí à espera quando olha para Portugal e quer fazer uma encomenda precisa de uma resposta e nós não temos escala para a dar porque não se juntam as empresas para dar essa resposta qual é o problema porque não podem partilhar diferentes empresas encomendas fornecimentos que possam responder a necessidades de mercado porque não devemos de cooperar mais entre nós da mesma maneira que o Estado no sentido político do termo precisa de um entendimento de longo prazo sobre as bases essenciais do seu crescimento da sua reforma e por isso tenho insistido também na necessidade de procurar esses entendimentos com outras forças partidárias com as forças sociais da mesma maneira nós precisamos na sociedade de ser mais cooperativos precisamos de juntar engenho força e capacidade de trabalho mas depois mas depois precisamos de combinar com bom senso os elementos os ingredientes essenciais para lançar essa estratégia que do mesmo passo nos garante de um lado ter finanças públicas mais sustentáveis para o futuro e do outro ter elementos de motivação e de crescimento para a nossa economia e isso exige um entendimento entre todos os portugueses sobre o nosso longo prazo por isso eu espero que o documento que andamos a preparar há vários meses não foi agora por uma moda não foi porque achámos que agora se devia acabar com a conversa da austeridade e devíamos começar a conversa do crescimento são duas faces da mesma moeda há muitos meses que vimos trabalhando estas propostas que as vimos estudando para agora as podermos confrontar com os nossos parceiros e com os outros partidos este trabalho que se iniciou praticamente no verão do ano passado e que está agora em condições de dar frutos precisa de ser bem sucedido estamos abertos às propostas que possam vir de outras áreas partidárias dos parceiros sociais em particular da UGT se isso for o princípio de um novo acordo social que o seja nós não ficamos agarrados ao passado nós valorizamos muito o acordo que foi possível estabelecer em janeiro de 2011 ele foi muito muito importante para podermos fazer este tempo que já decorreu em janeiro de 2012 peço desculpa este tempo que decorreu mas não temos de ficar cristalizados em torno daquela letra a sociedade portuguesa evoluiu o ajustamento económico processou-se de uma forma mais rápida e mais profunda de resto do que nós estávamos à espera a realidade também evoluiu devemos adaptar as coisas se tivermos aqui um princípio de um novo entendimento em torno de novos objetivos excelente nós estamos disponíveis para isso mas claro precisamos que exista realismo suficiente da parte das forças sociais e das forças políticas para que os portugueses não ouçam o debate público como sendo um debate de surdos em que ninguém ouve o que o outro está a dizer precisamos portanto de criar condições para que nos possamos ouvir em Portugal para que possamos entender a situação de que partimos e responder eu estou confiante que nós podemos alcançar uma situação diversa daquela que tivemos nos últimos quase 40 anos que podemos lançar portanto as bases de um crescimento mais sustentável sabemos que iremos recuperar lentamente mas recuperar que o desemprego não vai baixar rapidamente mas tem de baixar que temos de fazer as reformas no Estado que são necessárias para que a nossa despesa também seja sustentável pelos contribuintes mas para que o fluxo de financiamento à economia possa privilegiar os bons projetos os que acrescentam valor os que geram riqueza que nós possamos depois redistribuir com mais sentido de justiça e procurar manter esse rumo de orientação de justiça em todos os sacrifícios que tínhamos de fazer e sim ainda temos de fazer sacrifícios mas devemos sempre ter a preocupação que tivemos até hoje de proteger os mínimos sociais e nesses casos até quando falamos dos mínimos sociais como fizemos nestes dois anos valorizar em termos relativos essas prestações porque foi este governo que descongelou essas pensões mínimas e que as atualizou acima da inflação justamente porque elas são mínimas falamos de pessoas que estão no limiar dos apoios e das subsistências temos portanto de ter esse sentido de equilíbrio social mas depois não podemos deixar de em todos aqueles que têm mais disponibilidades convocá-los para este momento de maiores dificuldades mas vamos ultrapassá-las outras sociedades o fizeram passaram por dificuldades como as nossas ainda há pouco tempo esteve cá o primeiro ministro finlandês e recordou as dificuldades imensas que este país que é hoje um país que tem um rating uma qualidade de crédito das melhores no mundo tinha há 20 anos quase 20% de desemprego evidentemente traduzido nas falências do setor produtivo numa dívida grande em problemas no setor bancário e financeiro e ultrapassaram essas dificuldades e são hoje um dos países mais desenvolvidos da União Europeia se nós estivermos unidos para vencer essas dificuldades haveremos de vencê-las não tenho dúvidas disso se nós nos dispersarmos à volta da demagogia e do mero interesse partidário que não está fixado no interesse nacional se tivermos essa divergência entre aquilo que é o interesse nacional e o interesse partidário e o interesse político então a sociedade portuguesa deverá destruir valor político valor social e valor económico e perdemos todos é um jogo em que perdemos todos nós nós hoje estamos portanto em condições de preparar o fecho do nosso programa de assistência económica e financeira e isso motiva-nos porque os três anos que tivemos pela frente quando precisámos deste resgate financeiro em 2011 sabíamos que iam ser anos de grandes dificuldades ora bem dois terços desse tempo praticamente está consumido estamos portanto a pouco mais de um ano de poder fechar esse programa restabelecemos equilíbrios importantes no Estado e na sociedade lançámos reformas importantes para voltar a crescer no futuro estamos hoje em condições de apostar mais na vertente do crescimento porque fizemos o resto do trabalho de casa estamos portanto a dizer aos portugueses que os seus sacrifícios têm valido a pena e vão valer a pena e num dia como este do 1º de Maio que é um dia tão simbólico para os trabalhadores em que se renova de certa forma a esperança de um contrato social que seja verdadeiro e sustentável nós podemos dizer aos trabalhadores e a todos aqueles que sendo trabalhadores e não têm emprego mas aspiram a voltar a ter um emprego podemos dizer-lhes devemos preparar o nosso futuro para além da emergência em que temos vivido estamos em condições hoje de o preparar e de o fazer e se o fizermos de uma forma realista mas ambiciosa então temos boas razões para pensar que os portugueses poderão voltar a acreditar no seu país em si próprios e que vale a pena lutar por mudar as coisas não nos conformarmos apenas com a desgraça e construirmos um mundo melhor que é isso que todos nós queremos parabéns parabéns neste dia também aos TSDs e a minha esperança de que eles continuem a ser uma pedra angular da verdadeira vocação na UGT é isso Lucinda que eu espero que todos os sociais democratas na UGT possam transmitir a essa grande central sindical um abraço a todos aplausos aplausos aplausos